E aí galera, tudo bom? Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje é dia 16 de outubro de 2016 e a frase é a seguinte O governo mais difícil é o governo desse mês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou deixe seu like, se inscreve no canal e compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. Beijo, uma ótima semana, fica com Deus. Tchau!